Doutor Owls Bom dia, aqui. Nada é tão ruim que não possa piorar. Estar numa gruta e ver a entrada dela desmoronar já seria bem fácil. Mas estar preso nessa gruta e ver um jovem apresentando sérias enfermidades é simplesmente apiorizante. Diagnosticar sem poder sequer pelos pacientes é pôntando um desafio que poucos estariam dispostos a enfrentar. O doutor Gregory Owls é um desses médicos mestres na arte de diagnosticar, por isso aceitou este caso, mesmo com tantas limitações. Funcionários do CSTEC informaram que a jovem passou mal antes mesmo de entrar na van, que faria transporte até a rua do ceró de mamãe. Insistiram em ir ao passeio sobre o argumento de que depois procuraria um médico. Os jovens levaram-se em um kit de primeiros socorros com um conjunto bem variado de remédios. Mas qual usar sem saber a doença precisamente? Aproveitando uma pequena frete, o doutor Owls teve acesso às amostras do sangue do paciente, assim como pretendia ter coletado outros materiais para análise, algo que não foi possível devido a um segundo desmoronamento que deixou apenas uma pequena abertura na qual não seria possível transpor as amostras. A esperança reside no fato de que as mensagens de celular dos estudantes ainda estão conseguindo ser transmitidas. Por não confiar nas pessoas, Owls quebrou o sigilo telefônico da paciente e teve acesso às mensagens enviadas e recebidas. É através delas que se descobriram os sintomas, assim como se espera dar a resposta final, o diagnóstico e a indicação de qual remédio utilizar. Mesmo com uma situação tão preocupante, o doutor Owls aproveitou a ocasião para selecionar uma nova equipe de médicos, que, dentre outras coisas, investigará os pertences dos armários escolares dos doentes, como forma de encontrar uma luz no fim do túnel para que ajude a elucidar as enfermidades. Venha acompanhar este brilhante médico e seus jovens aprendizes da disciplina de fisiologia humana na busca pelo diagnóstico correto antes que mais pessoas à doença. E o último sopro de vida seja lá. 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 E o último sopro de vida seja lá.